Vai ser bem legal, você vai querer gritar, Blippi! Ei! Hoje eu estou em uma linda fazenda com meus grandes amigos, a família Axie. E aí, pessoal? E vai ser muito divertido porque vamos ver cavalos, bois e muitas coisas divertidas aqui na fazenda. Ei, Blippi! Por que você não pega uma cela para o cavalo? Isso vai ser muito legal! Uau! Olha onde estamos! Estamos dentro de um grande celeiro! A família Axie vai trazer o cavalo, mas enquanto isso, vamos conhecer o lugar. Veja! Aqui é a casinha do cão de guarda. Uau! Que bobinho! E tem outra aqui! Oh! Venha! Tem outra aqui! Olha! Vem aqui! Ele deve estar trabalhando porque a porta está aberta, os cowboys vão trazê-lo depois. Mas olha! Olá! Ninguém em casa! Uau! Saca só isso? Feno! Olha quanto... Feno! Isso? Se chama feno. E... Parece... Delicioso! Brincadeirinha! Feno é para bois e cavalos. Não pessoas! Uau! Você viu? Olhe mais de perto. Uou! Delícia! Uou! Venha! Uou! Veja! Isso se chama brete. E aqui é o pega-cabeça. É aqui que os animais entram, bem aqui, para que o veterinário examine e aplique as vacinas. Uou! É como um carrinho de mão, mas só que é plano. É aqui que colocamos o feno. Leva por aí e dá para os animais. Uou! 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 Me deu até tontura. Ok. Tem mais um lugar. Vem aqui. Uou! Aqui é a sala das celas. Veja! Uou! Olha quantas celas! Ok. Para eu andar de cavalo, preciso da sua ajuda. Vamos escolher uma linda cela, ok? Venha! Esta? Nah. Esta? Nah. Sim! Esta aqui parece ser boa. Ok. Mas antes, precisamos de um tapetinho. Estes aqui em cima. Oh! Oh! Venha! Que tal este? Você sabe que cor é esta? Sim! Uma das minhas duas favoritas. Azul! Ok. Vamos pegar este tapetinho. E este aqui em cima. E também... Precisamos de uma rédea. Venha! Ok. Peguei a rédea. Vamos colocá-la na cela. Ok. Lá vamos nós. Sim! Ok. Ei, Bleep. Obrigado por trazer as coisas. Sim. Por que você não me entrega os tapetinhos? Certo. Vamos colocar eles primeiro. Os tapetinhos. E para que servem? Estes tapetes vão embaixo da cela para não machucar os cavalos. E a cela é onde o cowboy senta. Ok. Então a gente coloca em cima dos tapetes e prendemos no cavalo para que a pessoa tenha onde sentar as rédeas ou cabeçadas. Ok. E o peão ou pioa usa as rédeas para controlar o cavalo. Como um volante. Coloca assim. E passa por cima das orelhas. Assim. E você controla as rédeas com o que chamamos de guias. Oh. Então este é o volante do cavalo. Ok. Bom, e isso significa que eu estou pronto para cavalgar? Acho que sim, Bleep. Hihi! Hihi! Certo, Bleep. É a sua vez. Legal! Ok. Uou! Ok. Bom, lá vou eu. Bom passeio. Obrigado. Lá vou eu. Ui! Essa égua é da cor marrom escuro. Ela é muito linda. O nome dessa égua é Fancy. E ela é muito elegante. Isso foi muito legal. E a Fancy não é apenas um lindo animal, mas nós usamos ela e outros cavalos para mover o gado pela fazenda. Foi muito irado andar a cavalo. Agora vamos ver o que mais tem aqui na fazenda. Lava will! Lava will! Lava will! Lava will! Quadriciclos se chamam quadriciclos porque eles têm quatro rodas. Uma, duas, três, quatro. Você está no quadriciclo comigo. Isso não é incrível? Na fazenda, há muitas máquinas úteis, como este quadriciclo. E... Isso! Um enorme caminhão! E este pequeno trator? E agora, a maior máquina da fazenda! É uma máquina bem grande! Uh! Agora que a máquina está parada e é seguro chegar mais perto, meu amigo Cody da Família X. Oi, pessoal! Vai nos mostrar melhor! Você está pronto? Sim! Vamos lá! Ok! Esta máquina é usada para combater incêndios. É como um caminhão de bombeiros e um carro monstro. Combinados! Está vendo as grandes rodas? São parecidas com um carro monstro. Olha como são grandes! Elas são assim para que o veículo não fique preso no campo. Vamos ver aqui na frente. Aqui nós temos o arador e uma proteção. E isso entra fundo no chão e empurra a terra e as plantas. E forma uma divisão. Para quando o fogo chegar nessa divisão, ele para. Agora vamos lá para trás. Aqui nós temos um enorme tanque de água. Bem aqui. Isso está cheio de água e cabe mais de 4 mil litros. E tem uma mangueira aqui. E você pode puxar a mangueira para onde está o fogo e jogar água nele. E também tem um esguicho lá em cima que gira e espirra a água. Mas antes disso, vamos dar uma olhada dentro da cabine. Certo! Agora nós estamos dentro do veículo. Eu vou mostrar como é. Aqui fica o volante e é basicamente o que usamos para controlar a máquina. E aqui na frente tem o painel com muitas informações. E está vendo este botão aqui? É a buzina! Ouviu? Agora saca só aqui embaixo. Este é o pedal do freio. E este é o acelerador. E aqui do lado tem uma pequena alavanca. E usamos ela para controlar o arador que tem lá na frente. Mas agora eu vou mostrar a parte mais legal. Isso é como um joystick que controla o canhão de água. Veja, eu vou esguichar a água. Foi muito divertido visitar esta enorme fazenda. Não deixe de conferir o canal da Família X no YouTube para assistir a outros vídeos sobre a fazenda. Ok? Tchauzinho! Oi! Sou eu, o Juca. E hoje estou no Pet Zoo em Cotia para conhecer os animais que vivem aqui. Vai ser demais! Vai ser demais! Eu amo os animais! E você, também ama os bichinhos? É muito importante, além de amar os animais, saber como cuidar bem deles. E aqui eu vou aprender um pouquinho sobre isso. Vai ser demais! Vamos nessa! E aí, que animais são esses? Eles são muito pequenos para serem cavalos. Já sei! Eles são pôneis! Olha, um pônei, dois pôneis! Esse daqui ele é meio cinza e esse daqui ele é marrom. Vocês sabem qual é a comida favorita dos pôneis? Ó, eu vou dar três dicas e quero ver quem é que vai adivinhar. Dica número um! É da cor laranja. Dica número dois! Vai na salada! E agora, a mais especial das dicas! Dica número três! Os coelhos amam comer! Você sabe qual é? Isso! Muito bem! Eu estou falando da cenoura! Vamos ver se eles vão querer comer um pouquinho de cenoura. Servindo uma cenoura para o senhor pônei. E agora para o senhor pônei. Vocês querem um pouquinho mais de cenoura? Eles são muito lindos e uma curiosidade sobre os pôneis é que existem mais de 200 espécies. E todas essas espécies são pequenininhas. Que lindos! Eu estou fazendo carinho neles porque um profissional permitiu que eu fizesse com segurança. Se você quiser alimentar ou fazer carinho nesses bichinhos, você precisa pedir permissão para o adulto. Tudo bem? Tchau, senhor pônei! Tchau, senhor pônei! Tchau, senhor pônei! Tchau, senhor pônei! Uau! Olha isso! Uma carroça! Aqui eu tenho uma roda, duas rodas, três rodas, quatro rodas! E olha só essas plantinhas! Que lindas! Eu acho que plantas e animais têm tudo a ver! E aqui eu tenho um vaso, dois vasos, três vasos! Ficou demais! Muito bonito! Será que isso daqui é uma montanha? Será que os pôneis passeiam por esta montanha pequenininha? Brincadeirinha! Na verdade, isso daqui se chama formigueiro! É aqui onde moram as formigas! Mas atenção! Se você passar próximo a algum formigueiro em um parque ou um lugar que você estiver passeando, tome muito cuidado, porque pode ser perigoso, tá bem? Tchau, senhora formiga! Eu acho que ela não deve estar em casa! Uau! Olha isso! São lhamas! Temos uma, duas, três, quatro lhamas! Olha, agora elas estavam comendo feno! Mas tem uma outra coisa que elas amam comer! E eu tenho aqui comigo! Eu peguei essa bolsa porque eu sabia que eu ia alimentar alguns animais e eu tive a permissão do profissional que trabalha aqui! Vamos ver se elas querem um pouquinho? Eu estou falando da... Ração! Sim! Elas amam ração! Essa daqui parece que já sabe o que eu tenho aqui! Olá, dona Lhama! Ela comeu tudo! Muito bem! Vai ter direito à sobremesa! Brincadeirinha! Olha o pescoção dela! Parece até com a girafa! Mas na verdade, as lhamas são primas dos camelos! Tchauzinho, dona Lhama! Uou! O próximo animal que eu vou conhecer, ele faz mais ou menos assim! I-O-I-O! Você sabe de que bicho que eu estou falando? Isso mesmo! Eu estou falando... Do senhor burro! Olá! E o nome dele, eu vou soletrar para vocês! É... J-U-C-A! J-U-C-A! Sim! Ele também se chama J-U-C-A! Olá, J-U-C-A! Prazer! J-U-C-A! Será que ele quer uma comidinha? Bom, os burros se alimentam de... Ração! E também alguns vegetais, como... Cenoura! Será que ele quer? Vamos lá, senhor burro! E... Muito bem, garoto! Uma curiosidade sobre os burros é que eles usam a boca para chamar atenção. Então, uma posição segura é sempre estarmos de frente para o senhor burro! Neste caso, o meu amigo, Juca! Tchau, Juca! Os burros, eles são filhos de um jumento com uma égua. E aqui temos um senhor jumento! Também temos uma ração para a sua refeição! Muito bem, senhor jumento! Tem que se alimentar para ficar forte! Olha isso! Ele comeu tudinho! Vamos nessa! Vem comigo! Olha! Que demais! Aqui eles também reciclam lixo! Reciclar lixo é muito bom! E é muito importante para nós e para todo o planeta! Que legal, né? Cheguei nesta casa incrível! Olha como ela é grande! E ela é da cor vermelha! O nome deste lugar é Celeiro! É aqui onde vivem alguns animais! Vamos lá conhecer? Olha! Várias cabras e cabritinhos! Com licença, amiguinho! Eu vou fechar aqui para eles ficarem sempre seguros! E olha uma coisa que eles amam que a gente faça! É quando a gente passa a escova no pelinho deles! Com licença, amiguinha! Que linda! Muito legal! E agora, vamos conhecer mais animais! Mas antes, vou fechar e deixar os animais bem protegidos! Tchau, amiguinhos! Muito obrigado! Vou me receber na casa de vocês! Olha isso! É uma alpaca! As alpacas são da mesma região das lhamas, só que elas são menores! Essa daqui, ela tem dois anos de idade! E você? Quantos anos você tem? Que legal! Tchau, dona alpaca! Olha isso! Nós temos aqui várias ovelhinhas e cordeiros! Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Nossa! Contar ovelhas me deu um soninho! Acho melhor eu continuar explorando! Vamos nessa! Essa é uma casa de pau-a-pique! Pau-a-pique é um método de construção utilizado em muitas regiões do Brasil! As casas de pau-a-pique são feitas com madeira e barro! Vamos ver como é lá dentro? É uma cozinha! E olha, essa cozinha tem algumas coisas! Isso daqui é um pilão que serve para triturar alimentos! Temos uma moringa que deixa a água fresquinha! Algumas panelas... Alguns utensílios... E olha... Temos um rádio antigo! As pessoas usavam ele para ouvir música! E você sabe o que isso significa? Que está na hora de dançar! Olha, cheguei num outro espaço! Oi! Oi! Eu sou o Juca! Eu sou a girafa! Mas pode me chamar de Gi! Oi, Gi! Gi, que espaço é esse? Aqui é o berçário de filhote! Ah, berçário é onde ficam os bebês! Isso mesmo! E que bebê é esse? Esse é o nosso bebê patinho! Que lindo! Olha, ele tem uma das minhas cores favoritas! O amarelo! Isso mesmo! Quando ele crescer, ele vai mudar as cores das penas dele! Ah, conforme ele vai crescendo, vai mudando! Isso mesmo! Que demais! Gi, tem mais bichinhos por aqui para eu conhecer? Temos! Vamos lá? Vamos! Ó, tchau, para o patinho! Tchau, senhor patinho! Tchau! E agora vamos conhecer a casa dos coelhos! Coelhos! Olha, tem um coelho, dois coelhos! Pode fazer carinho! Eu posso? Pode! Pode! Ai, deixa eu ir lá! Que lindo! Eu acho que esse está tímido! Eu posso sentar no outro, Gi? Pode! Olha! Olá, senhor coelho! Ah, esse daqui não está tímido não! Que macio! Ô, Gi, o que é isso daqui? É a comida deles? Sim, tem o feno, a raçãozinha e a aguinha deles! Ah, que legal! E que outros tipos de bichinhos a gente tem aqui, Gi? Hum, porquinho da Índia! Porquinho da Índia? Nossa, olha isso! Olha ele aqui, ele é bem grandão! Ele é grandão! Que bonito! Ele é um porquinho da Índia, que não é nem porquinho e nem da Índia! Não? Não! Ele é um roedor! Uau, então agora eu sou o roedor! Ô, Gi, mas tem um animal que eu gostaria muito de conhecer, mas que eu ainda não vi por aqui, o cavalo! Aqui não tem cavalo? Tem, sim, você está no lugar certo! Aqui é o estábulo, onde eles moram, eles se alimentam e dormem aqui! Ah, o estábulo então é como se fosse a casinha dos cavalos? Isso mesmo, aqui é a casinha deles! Ah, mas o que os cavalos comem? Eles comem feno, capim, cenourinhas e água de boa qualidade! Ah, é importante se hidratar, né, Gi? Isso é verdade, precisa! Quantas vezes por dia os cavalos se alimentam? Duas vezes, no período da manhã e no período da tarde! Ah, e a gente precisa ter algum cuidado especial com os cavalos? Precisa, sim! No dia a dia, nós colocamos uma manta durante a noite por causa do friozinho, né, para aquecer eles e precisa escovar os pelinhos dele também, para manter os pelos saudáveis também! Ai, que legal! Eu tenho uma outra curiosidade! É, como que os cavalos dormem? Normalmente eles dormem em pé! Em pé? Isso mesmo, eles dormem em pé! Nossa, que diferente! Eu já até tirei um cochilo em pé, mas dormi mesmo não, cara! Já pensou? Olha como ele é bonitão! Você quer alimentar ele? Eu posso? Pode, claro, mas será que ele está com fome? Ai, vamos ver então! Eu quero! Aqui, abre minha mãozinha! Olha isso! Olha aqui! Uau! Tem mais! Tem mais! Mais duas! É muito divertido! Eu me diverti muito hoje aqui no PetZoo! Eu pude aprender mais sobre como cuidar bem dos animais, aprendi sobre a alimentação deles e conheci vários bichinhos! Eu passei pelo burro, pela lhama, também passei pelo pato, pelo cavalo e outros animais! Bom, chegamos ao fim deste vídeo! Mas se você quiser assistir mais vídeos meus, é só procurar pelo meu nome! Você quer soletrar o meu nome comigo? J-U-C-A! Juca! Você sabe o que é um safari? É! Uma aventura ao ar livre, onde podemos ver todos os tipos de animais incríveis! E hoje é um dia muito especial, porque nós vamos procurar um ornitorrinco! É! Esse é o único lugar que dá pra ver o ornitorrinco fora da Austrália! E eu tô tão empolgado! Vamos lá! Eu tô tão empolgado de ir nesse safari de vida selvagem! Uou! E vamos andar nesse veículo incrível, chamado Caravana! Uou! Olha só! Tem os pneus e as rodas bem grandes e também os amortecedores! É! Então se acertarmos morrinhos ou buracos no chão, vamos ficar confortáveis lá atrás! Oh! E é a Karen, a motorista! Oi, Karen! Uou! E olha! Tem tantas coisas incríveis na caravana! Tem tanques de gasolina e... Um barril pra água! Uou! E olha isso! É a parte de trás da caravana! É! Essa! Isso bem aqui é onde vamos sentar! Então vamos subir aqui! Oh! Uma pessoa! Vamos dizer oi! Oi! Oi, Blippi! Sou eu, Blippi! E qual o seu nome? Ah, o meu nome é Marco! Eu sou um especialista em vida selvagem aqui no Safari Park! Ah, prazer em te conhecer, Marco! Bom, estamos muito animados pra ir num safari! Ah, legal! Podemos sentar aí? Sim, é claro! Vamos lá! Ok! Vamos com o Marco! Uou! Olha só esse lugar! Tem um todo em cima das nossas cabeças! É! Pra gente ficar seco e protegidos do sol! E... Quantos assentos! Estamos prontos pro safari! Na verdade, estamos quase prontos! Só falta o equipamento especial do safari! E olha, temos um pra você aqui! Uau! Olha lá! Uau! Equipamento especial de safari! Uau! Esse equipamento é muito legal! Olha! Temos binóculos! Pra gente ver bem longe! Uuuu! Uuuu! E... Temos um chapéu? É pra proteger os olhos do sol! E... Não se esqueça de beber muita água! Certo! Parece que estamos prontos e equipados para o safari! Tá legal! Excelente! Você tá demais! Ok, Karen! Podemos ir! Isso vai ser muito legal! Uau! Olha só! Você viu que tipo de animal é esse? Uau! São as girafas! E elas são tão fofas! Uau! É tão divertido estar no safari! Hum! Você viu aquela girafa ali? Olha! É bem pequena! Ah! Marco, por que aquela girafa ali é tão menor que as outras? Olha, Bliby! Aquela girafa é um dos nossos novos bebês! Ela só tem 16 dias de idade! Uau! É um bebê mesmo! Uau! Qual a altura da girafa? Ah, bom! Elas crescem durante a vida inteira, na verdade! Então ela tem cerca de 1,80m agora, mas vai continuar crescendo! A girafa é o mamífero mais alto do planeta! Uau! Esse bebê girafa ainda é um bebê! Mas é maior do que eu! Isso é incrível! Uau! E elas são tão bonitas! E tão altas! Ei! Parece que ela tem... Uma coisa na cabeça! É tipo... Cabelo? Ou chifres? O que é aquilo? Ah! Isso se chama ossicones, na verdade! Ossicones? Uau! Que palavra legal! O que é um ossicone? Pode-se dizer que é tipo o chifre da girafa! Oh! Uau! Os ossicones são bem legais! Uau! Que legal! Você viu as cores delas? É! São um... Marrom dourado! E... Branco! É! Elas têm umas formas bem legais no corpo todo! Uau! Hum! Hum! Ah! Mas elas também têm as orelhas bem grandes! Elas ouvem bem? Ah sim! Elas escutam muito, muito bem! E a visão também é muito boa! Existem predadores onde elas vivem, então precisam ser muito atentas! Uau! Isso é tão legal! Elas escutam bem e veem todo o safari! Uau! Acho que as girafas são demais! Uau! Oi, girafa! Uau! Olha! Aquela girafa tá olhando pra cá! Acho que tá observando a gente! Uau! Ela disse... Oi, Blippi! Uau! Uau! Elas têm bocas engraçadas! Que tipo de comida elas comem? Ah! Elas amam folhas, material de plantas! E com o pescoço especialmente longo, elas comem todas as plantas de cima das árvores! Uau! Ah! Isso faz sentido! É! Girafas são bem altas e têm pescoços longos! Então conseguem comer de cima das árvores! Haha! Uau! Elas são muito incríveis! Hum! Mas não são ornitorrincos! Hum! Vamos continuar procurando outros animais incríveis! Talvez a gente ache um ornitorrinco! Hehe! Uau! Você não vai acreditar no animal legal que a gente encontrou no nosso safari! Venham ver! Uau! Haha! Olha só! Que tipo de animal é esse? Ah! Eles são chamados de oryx orelhudos! Uau! Oryx orelhudo! Eu nunca ouvi falar desse animal antes! Uau! Você viu? Eles têm chifres bem grandes na cabeça! Tipo os de unicórnio! Mas ao invés de um chifre, eles têm um, dois chifres! Haha! Uau! São incríveis! Oh! Uau! E olha! Eles têm umas marcas engraçadas no rosto! É, tem mesmo! Nós achamos que essas marcas são pra protegê-los dos predadores que tem por aí! É tipo uma máscara de Halloween permanente! Uau! Haha! Parece assustador! Uh! Hahaha! Uau! Uh! Que legal! E são muito grandes! Ei! Esses oryx são rápidos? Ah! Eles correm bem rápido e precisam pra fugir dos predadores! Uhum! Hahaha! Uau! É uma família de oryx! Haha! Uau! E você viu? As orelhas deles são engraçadas! Tem bolinhas no meio das orelhas! Uau! Parece até um olho! Haha! Essa é uma boa observação! Achamos que é pra isso mesmo! Pra ajudar a confundir os predadores por aí! Pra ninguém chegar por trás pra pegar eles! Uau! Esses oryx são bem espertos! Isso é tão legal! Huh! Uau! Eles só estão curtindo e sendo amigos! Haha! Bem, foi legal conhecer vocês! Oiê! Haha! Ah! Esses oryx foram bem interessantes, mas... Ainda não são ornitorrincos! Hum! Vamos continuar! Haha! 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 Oh, Blippi! Vem cá ver esses caras! Oh! Tá bom! Uau! Olha o animal que o Marco achou! Uau! São tão grandes! Marco, que tipo de animal é esse? Esse animal que você tá vendo é o rinoceronte branco! Uau! Um rinoceronte branco! Haha! Você viu? Olha! Eles têm chifres bem grandes! Uau! Hahaha! E por que os rinocerontes têm esses chifrões? Ah! Esses chifres ajudam eles a se protegerem lá na África! Contra todos os predadores que tem lá! Uau! Eles são tão legais e tão grandes! Haha! Uau! E olha! Olha! Parece que eles têm os olhos bem pequenininhos! Mas eles têm um nariz bem grandão! Haha! Hum! Aposto que eles têm um olfato muito bom! Haha! É! E você tá totalmente certo, Blippi! Boa observação! Esses animais têm um ótimo olfato mesmo! E também escutam muito bem! Olha como as orelhas deles se mexem assim! E eles conseguem sempre ouvir o que está acontecendo em volta deles! Uau! Isso é incrível! As orelhas são tão peludas! Uau! Haha! Olha! Você viu aqueles cabelinhos e pelinhos? Haha! Dinocerontes são tão fofos! Uau! E bem comilões! Uau! Eles comem alguma coisa além de feno? Ah! Eles adoram comer todo tipo de plantas e adoram grama! Esses caras podem pesar quase dois mil quilos e às vezes até mais! Então precisam comer muito! Uau! Quase dois mil quilos? Isso é muito feno! Ei! Ei! Uau! Eles gostam mesmo de comer! É! E são bem grandes! Ei! Você sabe a cor dos rinocerontes? É! São da cor cinza! Aposto que ficam frescos porque tem terra nas costas! E é exatamente isso! Eles adoram rolar na lama! E ficar com lama nas costas ajuda a bloquear o sol! Tipo esse seu chapéu de safari! Mas eles não precisam de chapéu porque tem a lama! Uau! Que incrível! É! Eles rolam na terra e... Ficam frescos! É! Com terra e poeira nas costas! Tipo o meu chapéu oficial do safari! Haha! Uau! Bem... Acho que poderíamos ver mais animais, Marco! É! Eu também acho! Rinocerontes? Não são ornitorrincos! Hã-hã! Obrigado, Marco, por nos levar num safari incrível! Ah! Não precisa agradecer! Vamos ver outros animais! Tá bem! Vamos lá! Uau! Procurar o ornitorrinco dá muito trabalho! Eu tô correndo muito hoje! Ei! Sabe que outro animal gosta de correr bem rápido? Hehehe! A Chita gosta de correr bem rápido! São um dos animais mais rápidos da terra! E chegam até a 100 km por hora! E alcançam os 60 km por hora em 3 passos! Uau! Ei! Eu tive uma ideia! Que tal se eu apostar uma corrida com a Chita? Hehehe! Vamos ver quem é que vence! Uhul! Uau! Você viu quão rápida é a Chita? Ela foi incrível! Bem, vamos tentar achar o ornitorrinco! Eu tô tão empolgado pra ver a cobra! Que tipo de cobra é? Esse aqui é um piton birmanês! Uau! Esse piton birmanês é tão grande! Uau! Qual é o nome dele? Esse é o Július Agarrão! Július Agarrão! Que bobo! É um nome bem legal! Oh! Essa cobra é demais! E olha! Ele tem esse padrão bem bonito! Com vários tipos de tons diferentes de marrom e branco e dourado! Por que ele tem essa cor? Ah! Isso ajuda ele a conseguir comida na selva! Ele é o tipo de predador que chamamos de pacientes! E é o que eles fazem! Ele se senta, se mistura com as folhas no chão e esperam pacientes pela comida dele passar! Daí ele agarra ela! Uhul! Nossa! É muito legal! Hum! Oh! Július Agarrão! Como você vai? Oiê! Uau! Nossa! Parece que tá olhando pra gente agora! Uau! Ele fica... Pondo a língua pra fora? Por que o Július tá fazendo isso? Ah! Na verdade! Ele tá provando o ar! Ele tem um órgão na boca chamado órgão de Jacobson que ajuda ele a detectar as presas! Então ele pega as partículas de cheiro no ar e sabe se tem alguma presa! Uau! Isso é muito incrível! Seria bem bobo se eu andasse por aí com a língua pra fora! Uau! Uau! Não sou uma cobra! Uau! Mas essa cobra é muito legal! Hum! Ha! Que tipo de cobra ele é? Um piton birmanês! E é bem comum as pessoas confundirem a piton com a jiboia por causa das semelhanças! Ah! É? Né? Piton e jiboia! Uau! E qual a diferença entre a piton e a jiboia? Ah! Essa é uma ótima pergunta, Blip! As pitons são achadas no velho mundo, então na Ásia, África e Austrália. E elas botam ovos! Agora as jiboia são encontradas no velho e no novo mundo, mas o que elas fazem é carregar os ovos dentro da barriga, então as pessoas chamam de dar à luz, mas na verdade são só os ovos que ficam dentro! Uau! Oiê! Uau! O Júlio Zagarrão é bonzinho! Ele sempre vem falar oi! Uau! As cobras são muito legais e se movem muito bem, mesmo que não tem braços nem pernas! É! Uau! Olá! Olá! Eu queria te dar um abraço, mas acho que seu abraço é apertado demais! Ah, e é mesmo! Esse predador é um constritor, então ele segura a presa bem, bem apertado mesmo. E foi muito bom você ter reparado nisso, Blip! Esses animais... Ah, o Júlio, ele é um embaixador. Ele representa seus irmãos e irmãs selvagens. Mas queremos que todas as crianças saibam que você não vai querer brincar com uma cobra selvagem assim. Sim, aqui no Parque Safari somos profissionais treinados. É, não é legal brincar com uma cobra assim sem um profissional da vida selvagem por perto. Tipo o meu amigo Marco. Uau! Mas ele é bem bonito! Uau! Oiê! Ele gostou bastante do meu tênis! É, gostou. Bom, é um tênis bonito, eu também gostei. Uau! Bem, obrigado por vir dizer oi, Júlio Zagarrão! Tchau, tchau! Ei, que outros animais nós vamos ver aqui hoje? Ah, agora eu quero te mostrar um dos meus pássaros favoritos, o animal mais rápido da Terra. Oh, o animal mais rápido da Terra! Oh, eu não vejo a hora de vê-lo! Tá bom? Vamos lá ver! Tchau, tchau! Uau! Eu tô tão empolgado pra ver o próximo animal embaixador! Já vimos tantos animais incríveis! Então, o que vamos ver agora? Ah, é um dos meus favoritos. O nome dele é Nelson e é um falcão lanário. Uh! Nelson! E é um falcão! Uau! Ele voa no céu e ele é bem rápido! Nossa! Muito rápido! Eles quebraram o recorde de animal mais rápido do planeta. Mais de 380 quilômetros por hora. E hoje vamos mostrar pra vocês um voo de caça! Uau! Eu quero muito ver esse voo de caça! 380 quilômetros por hora! É mais rápido que um carro! Ok! Acho que já estamos prontos pra ver ele voando! Vamos lá! Certo! Fiquem atentos pra ver o Nelson! Isso é tão empolgante! Oh! Olha! Marco tá girando um pedaço de carne! Pronto! Nelson! Vem aqui! Isso! Aê! Uau! Vocês viram isso? O Nelson pegou a carne no meio do ar! Uau! Isso é incrível! Ei! Vamos ver mais de perto! Uau! Eu tô tão feliz de ver o Nelson de perto! Pássaros são tão incríveis! E esse aqui é bem poderoso e bem rápido! Uau! E é tão bonito! Bem, agora nós vamos esperar! Porque o Nelson tá terminando de comer! Mas vamos vê-lo de perto logo! Uau! Olha! É! Ele tá na luva do Marco! É! Essa luva ajuda a proteger a mão dele! Porque o Nelson tem garras afiadas e muito... poderosas! Uau! Uau! Olha! O Marco tá vindo pra cá! Vamos falar oi! Mas vamos ter cuidado! Não queremos assustar o Nelson! Uau! O Nelson é um pássaro bem incrível! Uau! Ele é tão bonito! Os olhos dele são tão grandes! Ele enxerga bem? Ah! Ele vê muito bem! Ele vê a mais de um quilômetro de distância! Ainda mais quando está voando! Isso é uma coisa muito boa! Uau! Esse é um pássaro incrível! Bem, é melhor deixarmos ele terminar de comer! Ei! Talvez a gente consiga ver mais pássaros! É boa ideia, Bleep! Te vejo lá! Tá bom! Te vejo em breve! Uau! Isso foi incrível! Nós vimos tantos animais embaixadores diferentes! E agora, vamos lá ver mais pássaros! Vamos lá encontrar com o Marco! Tá bom? Vamos lá! Uau! Ainda estamos procurando o Ornitorrinco! Mas o Nelson foi um animal incrível! Eu quero ver os outros pássaros que o Marco cuida! Oh! Ei! Ali está o Marco! Oi, Marco! Oi, Bleep! Marco, que outros animais você tem para mostrar hoje? Ah, agora eu quero mostrar mais aves de rapina, como o Nelson! Mas esse caça de uma forma diferente! E eu vou te mostrar! Tá bem? Eu estou bem empolgado! Legal! Vamos lá! Uau! Eu estou doido para ver esse pássaro! Último pedaço! Uau! Isso foi demais! Marco, que tipo de animal é esse? Ah, essa é uma ave secretária! E assim como o Nelson, o Falcão Lanário, ambas são aves de rapina encontradas na África de formas bem diferentes! Eu estou feliz de mostrar isso para vocês! E não só isso, é uma ave bem grande! Essas aves existem de várias formas e tamanhos, então agora a gente vai mostrar uma outra para você! Vem comigo por aqui! Uau! Qual será o próximo pássaro? Esse pássaro era tão grande! Vamos! Hum! Olhos abertos para outro pássaro! Hum! Haha! Uau! Olha isso! Ah! Olá! Oi! Uau! Aquele último era bem grande! Mas essa parece ser uma coruja bem pequenininha! É tão fofa! Uau! Que tipo de coruja é essa? Essa é uma Megascopes Ásio! Uau! E ela é tão pequenininha! Haha! Quem diria? Existem pássaros grandes e uns bem pequenos! Uau! As penas delas são tão incríveis e lindas! Hum! Essas penas te lembram de um outro animal que vimos hoje? Haha! É! É igual a cobra! É! Olha! Hum! Essa corujinha tem as penas camufladas para aparecer com uma árvore! Uau! Haha! Qual é o nome dela? O nome dela é Roo! Uau! Oi Roo! Haha! Você é tão fofa! Uau! Os olhos dela são bem grandes! Haha! Por que isso? Certo! Ela é uma predadora noturna! Significa que ela caça à noite! Então ela usa esses olhos bem grandes para ajudar ela a ver bem de noite! Ajuda ela a pegar as presas pequenas! Uau! Você lembra dessa palavra? É! Noturna! Significa que não ficam acordados de dia como a gente! Mas ficam à noite! Haha! Uau! Ela é bem legal! Haha! Bem, todos os pássaros que vimos gostam de comer carne! Todos os pássaros comem carne? Na verdade não, Blippi! Tem alguns animais que são onívoros que gostam de comer coisas diferentes! Carnes e plantas! E vamos te mostrar um deles agora! Oh! Uau! Isso é incrível! Um onívoro come carne como um carnívoro! E come vegetais e plantas como um herbívoro! Uau! São muitas palavras difíceis! Mas vamos ver esse outro pássaro! Vamos! Tá legal! Vamos lá! Olha isso! Uau! Olha só! Que pássaro grande! Haha! E colorido! Oi! Uau! Oi! Uau! Uau! Que tipo de ave é essa? Essa é uma Grou Coroado Oriental! Ou Grou Coroado Comum! E pode ver que ela é cinza aqui, nesse lado do corpo! Uau! Uma Grou de coroa? Uau! Espera! Como é que é o nome? Tá! Vamos lá! Essa aqui é uma Grou Coroado Oriental! Essa é uma Grou Coroado Oriental! Uau! É um nome bem longo! Mas um pássaro bem bonito precisa de um nome bonito e legal também! Uau! E o que é isso na cabeça dela? Parecem uns espetos, tipo um ouriço! Ah, na verdade várias pessoas acham isso, mas isso na verdade são penas bem juntinhas, então não são nada afiadas! É como as que tem nas longas e lindas asas! Cada pena é modificada pra cada coisa específica! Ela tem penas pra voar, tem penas pra ficar aquecida, ela tem até penas pra atrair um par! Mas essas penas indicam que ela é uma Grou Coroada adulta! Uau! Uma adulta? Uau! E essa Grou Coroada tem família? Sim, ela tem uma família! Eles são animais bem sociáveis! E ela é como os outros embaixadores sobre os quais nós falamos antes, então somos partes do bando dela aqui no Show dos Pássaros do Departamento de Aves! E ela ajuda a conectar as pessoas com a vida selvagem! Uau! Esses pássaros são incríveis! Obrigado por compartilhar tantos animais incríveis com a gente! Valeu, Marco! Não há de que, Blippi! Te vejo depois! Até mais! Uau! Olha onde estamos! Parece que estamos na selva! Uau! Hum, que tipo de animal será que vive aqui? Hum, não é um ornitorrinco! Uau! Você viu que tipo de animal que é? É um tigre de Sumatra! É! São felinos bem grandes e super poderosos! Hum, hum, é! Uau! Olha! Ele tá vindo pra cá! Uau! O nome desse tigre é Rakan! Hum, hum! E parece que ele está se preparando pra almoçar! É! Tigres! Eles adoram comer! E eles comem carne! Porque são carnívoros! Hum, hum! Carnívoros! Isso significa que é um animal que gosta de comer carne! E eles têm dentes bem grandes! Pra ajudá-los! Os da frente, ah! Agarram a comida e... Os de trás ajudam a mastigar! É bem importante mastigar a comida! Especialmente se a comida for saudável! Uhul! Uhul! Bem! Talvez ele não vai almoçar hoje! É que ele deve estar sentindo um pouco de sono! E estar tendo um dia relaxante no habitat dele! Uhul! Parece bem divertido ser um tigre! Uhul! 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 Olha ele andando! Uhul! Ele anda bem rápido! Uhul! Uhul! Foi tão divertido ver todos esses animais legais! Mas precisamos encontrar o Ornitorrinco! Mas eu sei que nós vamos encontrar ele! E aí, olha só quem tá aqui! Essa é a Bee! E Bee é minha amiga! Uau! É! A Bee é uma Wallaby de Bennett! É! Uma Wallaby! Uma Wallaby é tipo... Um canguru pequeno! E que ama... Coisas gostosas! Ela tá comendo umas folhas gostosas! Que se chamam... Garia! Uhul! Ela tá tão feliz! Uau! Haha! Olha! Wallaby são cangurus! Olha! Ela tem os pés bem grandes! E adoram plantas! Uhul! Uhul! Essa não valeu! É, olha! Pés bem grandes! E os dedos bem grandes! É! Eles têm três dedos! Um... Dois... Três! Uau! Ela tá se divertindo comendo essas folhas! Ei, olha! Você viu isso aqui? Ela tem uns dentes bem grandes! Ela tem dois dentes em cima... E dois embaixo! Que são grandes incisores! Haha! Então ela segura a garria e rasga e come! Haha! Uau! Ela é tão fofa! Eu acho que ela já comeu bastante disso aqui! Que tal uma batata doce? Haha! É! Wallabies são herbívoros! Que significa que ela adora verduras e... Batata doce! Uau! Haha! Quer uma batata doce? Hum... Você quer... Uma alface? Oh! Hum! Deu uma mordidinha! Haha! Eu acho que ela quer comida! Haha! Tá bom! Vou dar outra comidinha! Porque ela tá sendo boazinha! Haha! Uau! Você viu isso? Olha! A Bee tem uma cauda bem grande! Ei, Bee! Haha! Uau! Você viu isso? É! A Bee... Ela gosta de pular! Uau! Uau! Toma aqui! Uau! Eu gosto de pular também! Ei! Vamos pular como um Wallaby! Uup! Uu! 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 Ei, Bee! Quer outra coisinha? Uau! Uau! Haha! Wallabies são animais incríveis! É! E são marsupiais! Uhum! Significa que eles têm uma bolsa! Haha! Isso é tão legal! Ou será que a gente consegue achar um canguru? Eles devem estar em algum lugar aqui! Vamos lá! Hehehe! Uau! Olha só isso! São cangurus cinza orientais! É! Eles são como a Bee e a Wallaby! Só que não são Wallabies! Haha! São cangurus! Uhum! E ambos são marsupiais! Mas os cangurus são bem maiores do que os Wallabies! Haha! Uh! Vamos ver se eles querem comer umas garrinhas! Vamos lá! Vamos lá! Oiê! Haha! Ei! Querem uma gostosura? É garrinha! Ei! Isso não é gostoso? Ou você quer isso? Uau! Talvez eles queiram... Umas folhas de hibisco! Uhum! Eles adoram mesmo as folhas de hibisco! Uau! Olha eles! Haha! Esses cangurus são bem maiores! É! Viu as orelhas deles? Elas são bem grandes! Então eles ouvem muito bem! Haha! E olha! Os pés deles são bem maiores que o da Bee! É! Um canguru é muito maior e os seus pés são bem mais fortes! Eles conseguem correr até uns 50 km por hora! Uau! São bem rápidos! Haha! Ei! Será que eles querem uma alface? Uau! É! Ou talvez... Hum... Mas melhor não chegar muito perto! Porque... Eles não gostam de ficar muito perto! Ei! Olha! Uma batatinha doce! Haha! Uau! Haha! Você viu os dentes dele? Haha! São muito bons pra comer batata doce! Haha! Uau! São tão legais e fofinhos! Ei! Você viu uma coisa? Olha! Olha a sua bolsa! É! É a bolsa do canguru! Bem no meio das pernas! Uau! E é onde ficam os filhotes! Os bebês cangurus gostam de ficar! É! Eles crescem na bolsa! Uau! Haha! Acho que vou dar mais gostosuras! Ei! Isso é uma alface! Haha! Uau! Isso não é gostoso? Haha! Bem gostoso! E... Saudável! Haha! Uau! Haha! Isso foi tão legal! Vira que ver cangurus cinzas orientais! Haha! Bem! Ainda não achamos o ornitorrinco! Talvez a gente possa continuar procurando pra achar ele! Haha! Vamos... Vamos pular pra achar ele! Como um canguru! Haha! Uau! Olha esse lugar! Haha! Que tipo de animal que vive aqui? Haha! Vamos descobrir! Uau! Único... E... Elusivo? Hum! Isso significa que esse animal que vive aqui é bem especial! Haha! Vamos ver o que diz! Hum! Hum! Esse animal tem... Um bico, como pato, e bota ovos! Hum! Tem o corpo de uma lontra e... A cauda de um castor! Hum! Ah! É um ornitorrinco! Hehe! Encontramos onde ele vive! Uau! É bem escuro! Mas vamos conseguir ver ele! Vamos! Vamos! Uau! Encontramos o ornitorrinco! Haha! Olha ele nadando! O bico dele parece o de um pato! Uh! Haha! E o corpo dele é tipo uma pequena lontra! Uau! E olha a cauda dele! É igualzinho a cauda do castor! Haha! Que legal! Uau! Olha! Ele está nadando debaixo de um tronco! Haha! Ele adora nadar! Uh! Uh! Oie! Uh! Uh! Chegamos do lado de fora! Isso foi demais! Conseguimos ver o ornitorrinco nadando lá dentro! Haha! Conseguimos! Obrigado por me ajudar a encontrá-lo! Certo? Te vejo depois! Tchau! Eu me diverti muito no safári com vocês! E nós vimos muitos animais incríveis! Ei! Qual foi o seu animal favorito de hoje? Haha! Eu também gostei desse! Bem, esse é o fim desse vídeo! Mas se quiser assistir mais dos meus vídeos, é só você pesquisar pelo meu nome! Ei! Quer soletrar o meu nome comigo? Tá bom! Vamos lá! B-L-I-P-P-I! Blippi! Isso mesmo! Oi! Sou eu! O Juca! E hoje eu estou aqui nessa piscina para uma brincadeira muito legal! A fundobóia! Você já brincou de afundobóia? É muito simples! Nós pegamos vários objetos e jogamos dentro da piscina um por um para saber quais afundam e quais boiam! Não é demais? Mas peraí! Cadê esses objetos? Já sei! Você quer me ajudar a procurar? Haha! Então, vamos nessa! Onde será que estão esses objetos? Será que estão aqui? Haha! Ou será que estão ali? Peraí! Haha! Olha isso! Está escrito para a Juca! Juca! Sou eu! Haha! O que será que tem aqui? Aqui diz! Oi, Juca! Eu vim nadar aqui outro dia e preparei essa caça ao tesouro só pra você! Espero que seja divertida! Espero que seja divertida! Blippi! Haha! Vocês viram isso? O meu amigo Blippi me preparou uma caça ao tesouro pra me ajudar a encontrar os objetos! Haha! Que demais! Valeu, amigão! E aqui tem outra coisa! Parece um enigma! Aqui diz! Quando eu sou muito jovem, me chamam de broto, mas a cada ano eu vou crescendo e ganhando um anel novo! Você já sabe o que é? Bom, parece algo vivo! Será que é uma pessoa? Será que é um animal? Ou será que... Já sei! Haha! E a resposta pro primeiro enigma é... Árvore! Haha! Sim! Porque quando ela é pequena, ela é chamada de broto! E aqui dentro do tronco dela, existem vários anéis! E conforme ela vai crescendo, esse número de anéis vai aumentando! Isso significa que quanto mais velha a árvore for, mais anéis ela vai ter! O tesouro deve estar por aqui! Haha! Vamos ver! Por aqui não tem nada! Vem comigo! Olha! Tem uma outra árvore aqui! Nada por aqui! Haha! Olha isso! Haha! Aqui diz! Para a Juca! O que será que tá escrito aqui? Ou... É outro enigma! Então existem mais tesouros! Aqui diz! Quando a gente fica sujo, a melhor coisa é entrar numa dessas! Você pode ficar deitado ou ligar o chuveiro! Se lavar aqui, é fácil a beça! Quando a gente fica sujo, a melhor coisa é entrar numa dessas! Você pode ficar deitado ou ligar o chuveiro! Se lavar aqui, é fácil a beça! Hum... Você sabe o que é? Bom... No chuveiro, nós tomamos banho em pé! Deixa eu pensar... Já sei! Haha! E a resposta para o segundo enigma é... Haha! Banheira! Ai, eu adoro tomar banho! Que eu fico limpinho, cheiroso e com uma pele muito saudável! Haha! Aqui! O tesouro está aqui! Uhul! Que demais! E olha, tem uma outra cartinha! O que será que está escrito? Estou no seu quarto sempre embrulhado! É em mim que você deita a cabeça para ficar descansado! Eu estou no seu quarto sempre embrulhado! E é em mim que você deita a cabeça para ficar descansado! Bom, embrulhado poderia ser um presente! Mas eu não deito a cabeça num presente! Será que... Você faz ideia do que seja? Um travesseiro! Mas não tem nenhum travesseiro aqui! Ah! Já sei! Haha! E a resposta do terceiro enigma é... Almofada! Haha! Hum, pensar em almofada, eu penso em travesseiro! Já me deu um soninho! Haha! E eu penso logo em dormir! Sim, porque dormir é muito importante! É através do sono que nós recarregamos a nossa energia do corpo e descansamos a cabeça! Haha! Bom sono, almofadas, enigmas... Vamos contar quantas almofadas tem aqui? Que eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco! Cinco almofadas verdes! E também temos uma, duas almofadas amarelas! Que demais! E aqui eu tenho mais um tesouro! Haha! Tem outra cartinha aqui! O que será que tá escrito? Vamos ver! Aqui diz... Blippi construiu três carros de brinquedo! Só que no Natal passado, a Mica deu pra ele dois carros novos! Quantos carros ele tem no total? Hum, me parece um enigma matemático! Blippi construiu três carros de brinquedo! Só que no Natal passado, a Mica deu pra ele dois carros novos! Quantos carros ele tem no total? Vamos contar comigo? Um, dois, três, quatro, cinco! A resposta do enigma é cinco! Mas o que será que tem com o número cinco aqui? Vamos descobrir? Haha! Vamos! Olha quantos bangalões nós temos aqui! Esse daqui é o de número oito! Qual será o próximo? Vamos ver! Esse daqui é o sete! Isso significa que eles estão organizados em ordem decrescente! Então o próximo só pode ser o número que vem antes do sete! Vamos conferir! Isso mesmo! O próximo é o seis! Isso significa que nós estamos muito, mas muito, muito próximos do número cinco! E aqui, eu achei uma coisa! Eu achei mais um tesouro! E tem mais uma cartinha! Eu achei esse tesouro utilizando a matemática! Tá vendo como a matemática é importante pra ajudar a gente a resolver problemas do nosso dia a dia? O que será que tem aqui? Haha! Vamos descobrir! Essa cartinha diz... Parabéns! Você encontrou os quatro tesouros! Agora é hora de brincar de... Afunda ou Boia! Haha! Que demais! Eu vou pegar este tesouro e vou levar junto com os outros três que eu já deixei separado e começar a brincadeira! Vamos nessa! Agora chegou o momento mais esperado! De descobrir o que tem dentro dessas sacolas! E saber se esses objetos afundam ou boiam! Vamos lá? Haha! A primeira sacola, vamos descobrir o que tem aqui! Olha isso! Que demais! Um saquinho de bolinhas de gude! Como elas são bonitas! Tem várias! Então, será que esse saquinho com bolinhas de gude vai afundar ou boiar? Vamos ver? Hum... Vamos lá! Um! Dois! Três! E... Afundou! Haha! Tchau! Vamos ao próximo objeto! O que será que eu tenho aqui? Oh! Que demais! Olha isso! Eu tenho uma família! Uma família de patinhos! A mamãe patinho! E um, dois, três filhotinhos! Não é demais! Então, o que você acha? Será que essa família de patinhos vai afundar ou boiar? Hã? Vamos ver? Tchau, família de patinhos! Olha, boiaram! E os patinhos saíram para passear! Temos aqui... Hum... Esse objeto eu uso várias vezes por dia! É um objeto que me ajuda a me alimentar, porque comer e me alimentar bem é muito importante! E olha que garfo bonito! Ele é da cor vermelha e tem bolinhas brancas! Então, esse garfo, será que ele afunda ou boia? Hã? Vamos ver! Tchau, Gafinho! Afundou! Eu tenho duas canetas! Uma caneta vermelha e uma caneta azul! Azul! Que é uma das minhas cores favoritas! Então, será que essa caneta afunda ou boia? Hã? Boiou! Que demais! Tchau! Isso! Boiou! Agora, na sequência, a segunda sacola! E será que eu vou encontrar aqui? Que demais! Um triceratops! Um dinossauro! Um dinossauro! Que bonitão! Será que esse dinossauro, ele vai boiar ou vai afundar? E aí? Vamos ver? Tchau, senhor triceratops! Olha! Ele boiou! O que será que eu tenho mais aqui? Olha! Eu tenho um giz de cera de várias cores! Como eles são bonitos, coloridos! Então, será que o giz de cera vai afundar ou boiar? Afundaram! Vamos para a sacola de número 3! Uau! 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 Esse objeto tem tudo a ver com a água! Olha que barco bonito! E ele é da cor laranja! Que é uma das cores favoritas do meu amigo! O Blippi! Será que esse barco afunda ou boia? Hã? Será? Vamos ver! Tchau, barquinho! Uau! E o barquinho boiou! Agora, o último objeto da sacola de número 3 é uma régua! Ai, a régua! Que régua bonita que me ajuda a medir os centímetros das coisas! Que demais! Então, será que essa régua, ela afunda? Ou boia? Será que ela blu blu? Ou será que ela... Uau! Vamos ver! Tchau, dona régua! E a régua afundou! Terminamos assim a terceira sacola! E agora vamos para a quarta e última sacola! Que divertido! Uau! Temos muitas coisas legais dentro dessa sacola! E eu tive uma ideia! Agora eu vou jogar tudo de uma vez só e vamos descobrir juntos se as coisas que tem aqui, elas vão afundar ou boiar! Vamos nessa? Haha! Contagem regressiva! 3, 2, 1 e... Uau! Olha isso! Várias coisas coloridas, várias formas, números e letras e todas elas! Boiaram! Não é incrível? Haha! Que demais! Brincar de afunda ou boia é muito divertido! E eu amei essa brincadeira! Eu me diverti muito brincando de caça ao tesouro, resolvendo enigmas e problemas de matemática! Ah! Eu ainda brinquei de afunda ou boia! Foi demais! Haha! Mas lembre-se, se você for brincar de afunda ou boia, só utilize objetos que podem ser jogados na água! Peça a ajuda de um adulto! E lembre-se também, nunca, nunca, nunca entre na piscina sem ter um adulto por perto! Ok? Bom, chegamos ao final deste vídeo! Mas, se você quiser assistir mais vídeos meus, é só procurar pelo meu nome! Você quer soletrar o meu nome comigo? Haha! J-U-C-A Juga! Ei! Sou eu, Blippi! E olha onde eu estou! É! Estou em uma marina! É, marina! É um espaço na água onde ficam os barcos! Haha! Que irado! Mas, ei, olha aquilo! Uau! Hoje, estamos no Centro de Vida Marinha, em Bellingham, Washington! E você e eu, vamos conhecer algumas criaturas e peixes incríveis! Haha! Eu amo peixes! Uhum! Vamos! Uau! Uau! Oh, hey! Quem é você? Oi! Eu sou a Casey! Quem é você? Muito prazer, Casey! Eu sou o Blippi! O que está fazendo? Ah, eu estou pintando umas imagens de animais marinhos aqui no teto! Uau! E aquilo são tubarões? Isso mesmo, são tubarões! Uau! Que legal! Está ficando muito bonito! Mas, hey! Será que podemos explorar um pouco ali na marina? Claro! Pode ir! Uau! Olha só este lugar! Uau! Vai ser muito divertido aprender sobre a vida marinha! Hehe! Vamos! Uau! Saca só! É, está vendo ali? Aquilo é uma raia! É, é difícil de ver porque ela se esconde bem debaixo das pedras! É, assim como isso aqui se parece com esse animal aqui, porque os dois são da cor laranja, a raia se esconde nas pedras e isso se chama camuflagem! Uau! É, isso a mantém segura dos predadores! Uau! Uau! Saca só este aquário! Uau! Tem até uns peixinhos ali dentro! Olá! Hey! Uau! Eles estão nadando de boa! Acho que estão se divertindo! Ah, o que mais tem aqui? Oh, acho que tem algas marinhas! E umas pedras! É, a Casey disse que tem até uma enguia aqui! Uau! E ela vai dar comida pra ela! Hehe! Oi, Bleep! Já encontrou a enguia? Ah, ela está escondida ali dentro! Mas se ela estiver com fome, ela deve sair pra dar oi pra gente! Ela parece perigosa, mas ela é bem boazinha! Ela gosta de pedaços de peixe, mas sua comida favorita é camarão! Vamos ver se ela sai pra comer! Uau! Tem muitas coisas legais aqui! E eu estou adorando tudo isso! Uau! Olha isso! Uau! E dentro disso aqui, tem um caranguejo! Uau! Está vendo? Uau! Olha ele ali! Eu vou tirar isso da frente! Uau! Olha ali! Uau! O mais legal sobre esse caranguejo é a sua camuflagem! É! Ele se camufla comendo coisas! Se ele comer muitas coisas da cor marrom, ele mesmo vai começar a ficar marrom! Ou, se ele comer muito marrom escuro, como esse pedaço de alga, então ele vai ficar mais parecido com o marrom escuro! Uau! Que demais! Uau! Olha! Um camarão! Oi, camarão! Você é tão bonitinho! Quer um carinho? De leve assim! Uau! 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 Pronto! Que lindinho! Ei! E falando em camarão? Olha isso! Uau! Não parece um camarão? É! Parece a casca de um camarão! Uau! É! Camarões e caranguejos fazem o que se chama troca! É! Quando a parte de fora, a casca, ela se solta deles! E isso! E isso... Isso! Isso! É só a casca do camarão! Por que se soltou do camarão? Uau! Olha só esses bichinhos! Uau! Esses são dois caranguejos ermitões! Uau! É! São caranguejos que entram dentro das conchas! Uau! Olha só o que acontece quando pega um deles! Ele vai pra dentro da concha! Olha! Uau! Você viu? Uau! É! Ele estava pra fora da concha! E agora ele entrou nela para se proteger! Ok! Eu vou colocar ele de volta bem devagar! Uau! Olha esse tanque! Acho que tem alguns caranguejos aqui! Alguns peixes! São vários animais legais aqui! Muitas algas! Oh! Tá vendo os peixes ali embaixo? Oi, peixinhos! Ei! Estão com fome? Ei! Ei! Olha só! Eu tenho um pote cheio de comida para peixes! É! É comida nutritiva e muito saudável para peixes! É! É igual você e eu comendo legumes saudáveis! Haha! Que é bom pra nós! Certo? Lá vai, peixinhos! Lá vai! Uau! Olha quantas conchas! E elas são lindas! Essa aqui é enorme! Olha isso! Oh! 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 É quase igual a minha mão! Uau! Ok! Oh! Essa aqui é mais brilhante! Uau! Oh! E essa aqui tem uma ponta! Haha! Uau! Oh! Tem mais uma com pontas! Mas são pontinhas bem pequenas! Haha! Uau! Isso é demais! Oh! Ei! O que será isso aqui? Olha! É um animal de pelúcia! E esse animal é uma arraia! Ui! Ui! Ei! Eu tive uma ideia! Vamos explorar o lugar e ver se encontramos outros animais de pelúcia! Haha! Oh! Olha aqui! Uma tartaruga gigante! Uau! Essas tartarugas são demais! Elas são tão lindas nadando pelo mar! Nadando, nadando, nadando! Haha! Que gracinha! Ok! Fique aí! Uau! Saca só! Nós temos dois salmões! Uau! Um deles é rosa e o outro é cinza! Uau! Olha só que lindos! Uau! O salmão é um peixe bem legal! E eles ficam bem enormes! Haha! Esses seriam os salmões pequenos no mar! Ok! Eu vou deixar eles bem aqui para não caírem ali! Uau! Um leão marinho! Bem, esse aqui é bem pequenininho! Mas leões marinhos são bem grandes! E eles fazem assim! Uh! 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 Haha! Eles são bonitinhos! Oh! Que macio! Haha! Ok! Fique bem quietinho aí! Uau! Você achou mais um! Uau! Um molusco gigante! Olha! Tem uma concha dura! É! Uau! Olha! Ela abriu! E você viu aqui dentro? É! Encontramos uma pérola! Uau! Ela é tão... Linda! Uau! E brilhante! Haha! Eu ouvi dizer que as pérolas surgem de... Irritações! Acho que é verdade! Uau! Olha aqui embaixo! Uau! Uma outra concha! É! Isso é um caranguejo eremita! É! Saca só! Vê o caranguejo! E ele entra aqui na concha para... Para se proteger, viu? É! Ele fica assim no chão! E a concha se abre! Uu! E ele anda por aí! Haha! E entra de novo! Haha! Ok! Fica quietinho bem aí! Isso mesmo! Haha! Uau! Tem mais um! É! Isso é um peixe! E você viu como ele é achatado? É! Ele fica assim... E os dois olhos são aqui em cima! É! E ele costuma ficar bem no fundo do mar! E esse é um linguado! E os linguados... Eles são enormes! É! Mas esse aqui é bem pequeno! Haha! Uau! Esse é tão bonitinho! Haha! Sabe que animalzinho é esse? Nhi-hihi! Nhi-hihi! É! Acertou! É esse! É um cavalo marinho! É! Ele parece mesmo um cavalo! Oh! Ele tem um rabinho enrolado! Ih! Olha na barriga! Ele tem uma bolsinha! Com os bebezinhos dentro! Uau! E é tão colorido! Ok! Ok, o que mais? Uau! Olha aqui! É! Olha só! É uma baleia! É! Uma orca! Uau! Ela é muito linda! Uau! Esse é um polvo! E polvos são muito espertos! É! Eles têm oito longos tentáculos! Uau! Com essas bolinhas aqui embaixo que grudam nas coisas! Ok! Fique bem aí! Haha! Oh! Tem algumas outras baleias aqui! Uau! Baleias podem ser muito grandes! Elas ficam enormes! E elas respiram ar! Fazem... E puxam o ar e vão pro fundo da água e ficam lá por muito tempo! Uau! Ei! Olha! É uma beluga branca! Uau! Ela é tão branquinha! Hahaha! É! Ela é branquinha como a neve! Hehe! As belugas costumam viver no fundo das águas muito frias! Haha! Uuuu! 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 Hahaha! Uuuu! Saca só! Ei! O que é isso? Essa é uma gaiola de caranguejos! E parece que temos muitos caranguejos aqui hoje! Ué! É verdade! Olha só quantos! Que tipo de caranguejo é esse? Eles são conhecidos como caranguejos graciosos! Mas existem muitos outros tipos! Você já viu alguns por aí? É! Tem uns que são grandes assim! Isso mesmo! Sim! Mas esses já estão na fase adulta! Uuuu! Podemos pegar um pra ver mais de perto? Claro! E podemos pegar dois e ver qual deles é menino e qual é menina! Ok! Parece divertido! Haha! Uuuu! Saca só! Haha! Temos dois caranguejos aqui! Uuuu! Ok! Como sabemos qual é menino e qual é menina? Ah! É uma ótima pergunta! Sempre me perguntam isso! Então, vamos começar com a fêmea, a menininha. E olhamos a barriga, virando de cabeça pra baixo. Ela vai ficar quietinha. E aí podemos ver um grande triângulo aqui, que não tem no macho. Isso é porque ela carrega os ovos na barriga e eles ficam bem aqui. O macho não precisa disso. Ok! Então essa é a menina e esse é o menino? Isso, Blippi! Uau! Olha perto! Uau! Isso foi muito legal! E eu vou imitar um caranguejo! Uuuu! 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 Não foi divertido aprender sobre a vida marinha aqui? Hehe! Foi demais! Aqueles peixinhos lindos e outros animais! Uuuu! E todos eles vivem embaixo da água! E nós dois vivemos na terra! É! E é importante que você sempre cuide da água e a mantenha limpa! Hihihihi! Bem, chegamos ao final deste vídeo, mas se quiser assistir outros vídeos meus é só você procurar pelo meu nome! Quer soletrar meu nome comigo? B-L-I-P-P-I! Blippi! É isso aí! Certo! Bom, até o próximo vídeo! Oi! Sou eu, o Juca! E hoje eu estou aqui num lugar muito incrível! Da cidade do Rio de Janeiro! Tá vendo aquela estrutura ali? Ali são os arcos da Lapa! Os arcos foram construídos pra transportar água há muitos e muitos anos! Mas hoje eles transportam pessoas! Sim! Porque ali, em cima dos arcos da Lapa, ficam os trilhos de um dos bondinhos que a gente vai conhecer hoje! Mas hoje, nós não vamos conhecer somente um bondinho! Nós vamos conhecer dois bondinhos! E vai ser incrível! Haha! Vamos nessa! O primeiro bondinho que nós vamos visitar é o bondinho de Santa Tereza! Haha! Vai ser demais! Vamos nessa! Agora, nós estamos na Estação Carioca! Carioca é o nome que nós damos às pessoas que nascem na cidade do Rio de Janeiro! Haha! E você? Você nasceu em qual cidade? Haha! Que legal! Uau! Olha isso! O bondinho é um meio de transporte! Você conhece outros meios de transporte? Já sei! Eu vou falar e você vai tentar adivinhar! Bom, tem um meio de transporte que se movimenta pelo ar e ele tem uma hélice! E ele faz assim! Toc, 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 toc! Isso mesmo! É o helicóptero! Haha! Boa! Agora, mais um! Outro meio de transporte que se movimenta agora pela água! E ele faz mais ou menos assim! Pó! 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 Você sabe de que eu estou falando? Isso! Do navio! Agora, mais um! Um meio de transporte que se movimenta pelas estrelas! Estradas! E ele faz assim, ó! Oh! Bim, bim! Eu estou falando do carro! Haha! Boa! Isso mesmo! Vamos! E essa daqui é a bilheteirinha, onde as pessoas compram o bilhete para o bondinho! Haha! Olha isso! Um bonde de verdade! Como ele é lindo! Olha, aqui tem uma cabine de comando e ele é amarelo e azul, que são as minhas cores favoritas! Haha! Que lindo! Ah! Aqui tem os bancos! Já sei! Eu vou contar quantos bancos tem aqui! Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Eu disse, oito bancos! Que demais! O bondinho, ele é um meio de transporte que se movimenta através da energia elétrica. E nós usamos a energia elétrica para ligar a televisão, para acender as luzes, por exemplo, e várias outras coisas muito legais! E olha isso! Vem aqui! Uau! Haha! Olha esse trilho! O bondinho, ele utiliza o trilho para seguir o seu trajeto até o ponto final! Haha! Ele sai daqui e vai até o topo de Santa Tereza! Que demais! Deixa eu ver como ele é por dentro! Uau! Que lindo! E olha, tem vários botões coloridos e com funções diferentes! Ah, uma curiosidade, que se eu estiver acessando essa cabine de comando, as pessoas vão sentar viradas para esse sentido. Mas como tem uma outra cabine de comando lá do outro lado, esse banco, ele vai virando! Ele faz... Uau! As pessoas sentam para cá, se for nesse sentido. Ou ele faz... Uau! Haha! Se for num outro sentido. Que demais, não é? Agora, como eu não trabalho aqui, eu não vou mexer em nenhum desses botões, porque eu não tenho permissão para isso, certo? Dito isto, eu acho que agora está na hora de... Andar de bondinho! 3, 2, 1 e vamos nessa! Olha o outro bondinho! Hahaha! Uau! Agora nós estamos em cima dos arcos da lava! Lembra que a gente viu eles de longe? Hahaha! Uau! É muito alto! Uau! Como é lindo ver a cidade daqui de cima! Hahaha! Que lindo! Hahaha! O bondinho de Santa Tereza fica no bairro de Santa Tereza! As cidades são divididas em bairros, assim fica mais fácil organizar e cuidar de tudo! E você? Você sabe em qual bairro você mora? Hahaha! Muito bem! Hahaha! 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 Uuuuuh! Hahaha! Hahaha! Andar no bondinho de Santa Tereza foi muito legal! Agora vamos para o próximo! Hahaha! Hahaha! Agora eu estou no parque Bondinho Pão de Açúcar! Tá vendo esse teleférico aqui? Ele vai subir até o topo daquela montanha! O que será que as pessoas fazem lá? Ei! Esperem por mim! Hahaha! Hahaha! Brincadeirinha! Eu vou no próximo! Esse daqui é o Bondinho do Pão de Açúcar! Que é diferente do Bondinho de Santa Tereza! O Bondinho de Santa Tereza ele anda sobre trilhos! Esse daqui fica suspenso por cabos! Tá vendo os cabos? Hahaha! O Bondinho do Pão de Açúcar é o primeiro teleférico do Brasil! Sim! Ele foi inaugurado em 1912! Isso significa que ele tem mais de 100 anos! Uau! E você? Quantos anos você tem? Hahaha! Que legal! Então, vamos dar uma volta de Bondinho? Hahaha! Antes de andar de Bondinho, eu vim conhecer uma sala muito especial! Eu estou falando da sala das máquinas! Hahaha! Por isso que você tá ouvindo esse som! E olha como tudo aqui é gigante! Colorido! Não é demais! Olha! Essa parte aqui azul é o motor! E quando o motor ele é ligado, ele aciona aquelas três folias gigantes! Duas da cor laranja e outra da cor vermelha! Não é demais! E o cabo que passa entre elas faz com que o Bondinho suba ou desça! Que legal! Ah! Tem essa parte aqui vermelha que também funciona como o freio do Bondinho! Acabou de ser acionado! Olha que demais! Quando o Bondinho chega na plataforma, ele faz com que o Bondinho pare ou libere pra saída! Não é incrível? Vamos ver tudo isso funcionando! Hahaha! Uau! Eu tô muito animado! Meu ingresso pro Bondinho! Ha! Que barulhinho legal! Uuuu! 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 Que demais! Como ele é grande! Olha! E ele é todo de vidro! Dá pra ter uma visão de trezentos e sessenta graus! Hahaha! Uuuu! Eu tô muito animado com a minha primeira vez no Bondinho do Pão de Açúcar! Haha! O Bondinho vai sair em três, dois, um! Haha! Uau! Olha essas montanhas! Que demais! Parece que eu tô voando! Haha! Brincadeirinha! Olha o outro Bondinho indo! Tchau! Estamos quase chegando! Quase chegando! Hahaha! Chegando! Hahaha! Que passeio! Demais! Eu tô amando conhecer o Pão de Açúcar! Agora eu estou no Morro da Urca! Que é metade do caminho pra chegar no topo do Pão de Açúcar! Haha! Haha! Uau! Que cidade maravilhosa! Haha! Olha isso! Tudo parece tão pequenininho! Tem prédios, tem montanhas, tem verde! O mar! Ah! Eu amo o mar! Ei! Olha isso! Uau! Olha! É amarelo! Uma das minhas cores favoritas! Uau! Haha! Olha! É amarelo! Uma das minhas cores favoritas! Oi! Na verdade, o bondinho do Pão de Açúcar é um teleférico! Mas quando ele foi inaugurado, ele parecia muito com os bondes da época! E olha! Haha! Ele parece mesmo com o bondinho de Santa Teresa, por exemplo! E aí, desde então, o apelido pegou! E todo mundo chama ele de bonde! Não é demais? Vamos continuar esse passeio! Que incrível! Eu achei uma luneta! As lunetas parecem com binóculos! Olhando através dela, tudo que tá longe passa a ficar pertinho! Não é demais? E olha! Ela é laranja! Que é uma das cores favoritas do meu amigo! Um blife! Uau! Eu tô vendo aqui a Ponte Rio-Niterói! Ela une duas cidades! De um lado, Rio de Janeiro! Do outro, Niterói! Não é demais? Haha! Uau! Ali também tem o aeroporto! Vários aviões! Uau! Haha! Haha! Opa! Eu também vejo barquinhos! Vários barquinhos! Haha! Oi! Sou eu! O Juca! Haha! Dá pra ver a cidade inteira daqui! Agora eu vou pegar o segundo bondinho! Entrando com cuidado! Haha! Esse daqui vai me levar até o topo do Pão de Açúcar! Que demais! E olha! Aqui tem vários botões! É aqui que o cabineiro fica! E ele é quem opera o bondinho! Haha! Uau! Eu vejo tudo daqui de cima! Que lindo! E olha! O topo do Pão de Açúcar está a quase 400 metros acima do nível do mar! Que demais! Eu vejo o mar, a montanha e o bondinho está subindo! Enquanto o bondinho sobe, o Juca dança! Haha! Haaa! Viva a Sinnar! Uau! Que vista linda! Finalmente eu cheguei no ponto mais alto do pão de açúcar Ué? Mas cadê todo o açúcar? Brincadeirinha! Existem várias histórias que explicam esse nome engraçado A mais popular diz que as pessoas começaram a chamar o morro de pão de açúcar Porque o formato do morro lembrava o formato do recipiente que guardava açúcar antigamente Bom, eu adorei passear pelo Rio de Janeiro em dois bondinhos diferentes Você lembra quais foram? Sim! O primeiro foi o de Santa Tereza, que anda sobre os trilhos E o segundo foi o bondinho do pão de açúcar, que é suspenso por cabos Não é demais? Você conhece o Rio de Janeiro? Bom, chegamos ao final deste vídeo Mas se você quiser assistir mais vídeos meus, é só procurar pelo meu nome Você quer soletrar o meu nome comigo? J-U-C-A Juca! Uau! Hoje nós estamos no Aquário da Flórida E isso vai ser muito legal! Venha! Uau! Neste tanque podemos encostar nas arraias com os dois dedos Ok? Vem! Vem! Eu não consegui alcançar! Oh! Lá vem outra! Eu encostei! E é um pouco estranho! E ela tem um tipo de muco na pele e é bem escorregadio Oh! Tem outra aqui! Vem! Olha! É uma tartaruga marinha? Oi! Oi! Este é o Teiko! Teiko, você quer dançar? Uau! Uau! Olha! Ei! Uau! Olha só esses peixinhos! Você viu aquela raia? Uau! Tem muitos peixinhos lindos aqui! Uau! Olha só aquele! Uuuh! Ok! Vamos mais pra lá! Uau! Olha! Uau! Olha só quantos! Olha esse que lindo! Ei! Tem um preto e amarelo aqui! Olá! Uau! Ok! Aqui! Uau! O que é isso? Uau! Olha! Isso aqui parece rocha! Está vendo? Mas na verdade são seres vivos! Ok! O que será aquilo? Uuuh! Acho que é a hora da foto! Haha! Ok! Obrigado! Venha! É como um túnel aqui! Olha só isso aqui! Uma raia! Uau! 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 Esse vidro é bem espesso! Eu acho que é deste tamanho pra não quebrar! Uau! Tem peixes ali! Uuuh! Uma raia! Olha ali rápido! Você viu a cauda? Elas têm longas caudas! Uuuh! Vamos ali do outro lado! Uau! Tem tubarão enorme! Eu sei de um lugar melhor pra ver todos os peixes! Venha! Vamos lá! Olha a outra raia! Olha! Outra raia! Este aquário é grande mesmo? Uau! Está chegando perto! Olha este aqui! E aí? E aí? E aí? E aí? Depois de ver muitos tipos diferentes de animais marinhos Debaixo do aquário, acho que está na hora de irmos lá em cima Para uma surpresa muito especial Saca só isso, estamos em cima do Recife de Corais do Aquário da Flórida Aqui é tipo os bastidores do lugar E eu nunca estive em cima de um aquário antes Oh, tem um rapaz aqui, qual o seu nome? Olá, eu sou o Eric e você é o Blippi É, eu sou o Blippi É um prazer tê-lo aqui É, o que faz aqui? Bom, eu trabalho aqui no Aquário da Flórida Ok Estamos em cima de um Recife de Corais E o meu trabalho é cuidar dos animais Tratar deles e fazer com que tudo corra bem com a saúde E... adivinha só O que? É hora de comer Eu adoro comer Eu também adoro e está na hora Oh, está? Sim, é hora de alimentarmos os tubarões e nossa tartaruga Flip Que você vai conhecer E as centenas de peixes que temos aqui no Grande Aquário da Flórida Uhul, legal! Se está na hora, vamos lá Blippi, estamos na plataforma de alimentação agora E deixe-me apresentar você a Elisa Oi Ah, como vai? Estou bem, e você? Bem Bom, eu ia começar a dar comida para os animais aqui desse tanque Ok Nós temos vários tipos de peixe aqui, pois são vários tipos de animais no Aquário para alimentar Isso mesmo Sintam um cheiro, tem peixe fresco aí dentro Yum E estão em pedaços Uhul Tá, mas em primeiro lugar, coloque as luvas Bom, eu devia ter feito antes É muito fácil, é só colocar um punhado assim Ok E depois é só jogar na água E os peixes sobem para comer De todos os tipos Legal E eu posso tentar? Claro, pode Ok Ok Acho que só preciso de uma É assim Isso Quais peixes tem aqui? Tem Aí tem pedaços de lula Aham Tem também arenque Tem mariscos e sardinha Tudo misturado de vários tamanhos Deixa eu pegar um pouco para mim Sim Meu almoço ainda vai demorar Certo, onde eu jogo? Pode jogar ali, bem no meio, com força É Isso aí Acho que vão gostar Isso parece mesmo estar bem gostoso É Três, dois, um E lá vai É Hein, Blippi Você fez um bom trabalho Agora vamos descer e ver como é ser um peixe debaixo da água Enquanto a comida cai em cima Ok, bora Vamos lá Elisa, venha com a gente Aham Depois de alimentarmos os peixes de cima do aquário Eric me trouxe de volta para baixo Para vermos os peixes comendo tudo o que jogamos para eles E foi sensacional Mas agora vamos para a outra área do aquário Uh, olha um patinho Que bonitinho, está vendo? Quac, 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 quac Quac, 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 quac Você consegue imitar um pato? Quac, quac, quac Nesta área é onde ficam as lontras Olha Uau Olha como elas brincam Este lugar é incrível Uau Uau Uma cobra Uau Olha como ela é grande Me deu medo Venha Uh, tem uns pássaros ali Estes são os colhereiros E eles são branco e rosa Olha Está procurando comida Uau Tem um peixe enorme ali Venha Uau Eles são bem grandes Uau Chegue mais perto Está vendo? Mas que peixão Tem outros peixes ali Chegue mais perto do vidro Vamos ver o que mais temos aqui Vamos ver o que mais temos aqui No Aquário da Flórida No Aquário da Flórida Quando você estiver por aqui Não deixe de visitar Uau 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 Oi, sou eu O Juca Uau Você viu o que eu estava fazendo? Uau Uau Eu estava imitando um tiranossauro rex Uau Uau Sim, porque hoje eu estou aqui No mundo dos dinossauros No zoológico de São Paulo Uau Aqui dentro tem dinossauros incríveis De um tamanho gigante E eu não vejo a hora de ver cada um deles de perto Vai ser incrível Vamos nessa Uau Uau Olha isso Agora eu sou um Jucassauro É a mistura de Juca Com dinossauro Brincadeirinha Por falar em dinossauros Olha este ovo gigante de dinossauro E eu ouvi dizer Que tem cinco ovinhos de dinossauros Espalhados por aqui pelo parque E eu vou procurar cada um desses Essa aventura vai ser demais Vamos nessa Olha isso Toc, toc Alguém aí 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 Brincadeirinha Olha isso É um dinossauro muito grande Vamos lá ver de perto Que demais Esse daqui É um apatossauros Nossa Mas que pescoção que ele tem Será que ele é primo da girafa? Brincadeirinha Mas com um pescoço desse tamanho Será que ele tem muito torcicolo? Torcicolo é quando nosso pescoço fica duro e dolorido E dói pra mexer Geralmente isso acontece por falta de alongamento Então precisamos nos alongar bem Já sei Você quer se alongar comigo? Então vamos lá Aqui primeiro por um lado Agora o outro lado Prontinho Agora eu me sinto muito preparado Para procurar cada um dos ovinhos espalhados Por aqui Por esse parque Vou falar em ovinhos Vocês ouviram Ou melhor Vocês viram Algum ovinho por aí? Ovinho 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 Olha isso Eu achei O primeiro ovo De dinossauro Tá sendo muito divertido E agora Eram cinco Eu já achei um Faltam quatro ovinhos Então eu vou continuar a minha busca Pelos ovos espalhados por este parquinho Uau Uau Olha isso Que dinossauro diferentão, né? Ah, já sei Na verdade não é bem um dinossauro Esse daqui São os ossinhos fossilizados do dinossauro É assim que a gente sabe como eles eram Há milhões de anos Que diferente, né? Ha Olha pra isso Uau Temos um Dois Esses daqui são os triceratops Ha Tri Triceratops Nossa Que nome grande e difícil, né? Mas peraí Tri Já sei Um Dois Três Cada um deles tem três chifres Ha Por isso Triceratops Ha Ha Que legal Tudo bem Olha isso Esse daqui Ele voa Uau 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 Ha Ha Que aventura Uau Uau Ué Esse daqui Ele parece Mas eu acho que não é o triceratops Ha Já sei Esse daqui é o Protoceratops Ha Ha É parecido Mas não é o mesmo dinossauro Que legal E Olha Ele já colocou um ovinho Ha Ha Será que eu consigo encontrar o segundo ovo aqui? Ha 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 Uau 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 Eu encontrei o segundo ovinho Eram cinco Eu encontrei dois Ha 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 E agora só faltam três Vou achar os ovos Uau Olha isso Parece uma montanha gigante Mas na verdade é um vulcão E no topo dele sai rocha derretida Muito quente Que demais, não é? Uau Agora eu sou um dinossauro Uau Eu sou um dinossauro também Ha Ha Esse parque é muito divertido Vem Uau Uau Olha o tamanho deste Ha 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 A boca Ha 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 Tudo bem, amiguinho? Uau Oi Tudo bem por aí? Ha Vem comigo Tchau Ha 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 Tchau Uau Uau Olha o tamanho do dente desse dinossauro É muito É muito É muito grande Ha Ha Será que ele vai ao dentista? Ha Acho que sim, né? Eu amo ir ao dentista Porque ele sempre deixa os nossos dentes Limpinhos, brancos e saudáveis Ha Ha Esse daqui é o dentão do tiranossauro Rex Uau Ha Ha Olha isso Que demais Esse é o Velociraptor Velo de velocidade Velo de velói Isso significa que ele corria muito Mas muito Mas muito rápido Ha Ha Olha que divertido Mas ainda faltam Três ovinhos pra mim Eu tenho dois Tem cinco espalhados Será que eu encontro mais um Algum ovinho aqui? Ha 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 Licença, senhor dinossauro Uau Ha Ha Agora eu tenho Três ovinhos Isso é demais Faltam dois Vamos procurar E agora eu vou procurar Em homenagem ao meu amigo Velociraptor Muito Mas muito Mas muito Rápido Uau Esse aqui É um dilofossauro Sim Dilofossauro Olha isso Que legal Uau Uau Senhor dilofossauro Eu vou procurar Mais Ovinhos Uau Agora sim Um tiranossauro Rex Gigante Sim Ele tinha Mais que Três Vezes O meu tamanho Dá pra imaginar Como ele era Grandou Uau Olha isso Vem comigo Olha que legal Dá uma olhada No tamanho do pé Desse Tiranossauro Rex Era Muito Mas muito Mas muito Grande Mas quer ver uma coisa engraçada Olha isso Ele tinha um pesão Mais um bracinho Curtinho Pequenininho Não dá nem pra coçar as costas Olha que engraçado Né Esse lugar É demais Muito Incrível Mas Achei Sim Eu achei Um outro Ovinho de dinossauro Eu tinha Três Agora Eu tenho Quatro Quatro ovos E falta Um Olá Achou Olha só Onde eu estou Sim Eu estou no topo do mundo dos dinossauros E estou fazendo arborismo E pra me equilibrar melhor Daqui de cima Eu deixei a minha cestinha de ovos Lá embaixo Mas ainda falta Um ovo Será que eu encontro ele por aqui Vamos nessa Uou O primeiro desafio É essa ponte suspensa Uh Vem comigo Chegamos Chegamos No primeiro ponto Preso Que não se mexe tanto Igual as pontes Mas e o ovinho que está faltando Cadê? Será que ele está Por aqui? Será que ele está Aqui? Vamos procurar Olha isso Daqui de cima Dá pra ver Todos os dinossauros E olha Eu estava lá Naquele vulcão Que demais Nossa Esse lugar é muito legal Cadê o ovo? Será que ele está Aqui? Será que ele está Aqui? Achei O ovo que faltava O último ovo Agora eu vou descer E juntar Com os outros ovos Que estão na cesta E fazer a contagem Uhul Vamos nessa Encontramos o último ovo E agora é a hora da contagem Um Dois Três Quatro Cinco É Conseguimos Parabéns Uhul Explorar o mundo dos dinossauros Com vocês Foi demais Nós conhecemos As várias espécies de dinossauros Que eles tem por aqui Encontramos os ovinhos E fizemos alvorismo Sim Vimos tudo lá do alto Foi muito legal Bom Nós chegamos ao final deste vídeo Mas se você quiser assistir Mais vídeos meus É só você procurar Pelo meu nome Você quer soletrar O meu nome comigo? J-U-C-A Juca! Tchauzinho!